Esse é o DJ, DTL, o moleque é bravo, pô! Aponta pra ela, aponta pra ela Aponta pra piranha que faz o cu de xereca Aponta pra ela, aponta pra ela Tá sentindo o ojão? Tá tocando, tá tocando, tá tocando o seu putão Tá tocando, tá tocando, tá tocando o seu putão Tá tocando, tá tocando Tá sentindo o ojão? Tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando o seu putão Tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando Tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando Tá tocando, 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 tá tocando Aponta pra ela, aponta pra ela, aponta pra piranha que faz, 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 faz o codiceno. Que faz o codiceno, codiceno, codiceno. O moleque é trago. Que faz o codiceno, que faz o codiceno, que faz o codiceno. É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar. Pega, 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 pega. E se paga